Beleza? Bem-vindos a mais um Shibori Fishing. Hoje a gente vai falar sobre essa vara aqui, ó. É a Brisa. Na verdade é a New Brisa que o pessoal anda chamando, tá? Essa vara aqui... Deixa eu ver se eu consigo dar um foco no detalhe aqui. Cadê? Eu não consigo focar pra vocês, pessoal. Tá, então eu vou falar. Ela é uma BR-602M, 6 pés, linha de 8 a 17 libras e ação rápida e isca recomendada de 7 a 18 libras, tá? É... Hill Seat Skeleton, o... O grip dela é de... É de cortiça, assim como o bootcap também. De cortiça, o bootcap eu nem tirei a... A... O plástico. Tá? É... Sistema de dupla trava aqui pra fixação da molina, da carretilha. É... Passadores da Fuji, tá? Vou pegar aqui, ver se eu consigo pegar, ó. Ó, Fuji Guides, né? Passadores da Fuji. É... É... Uns detalhezinhos bem legais. Recomendo, tá, pessoal? Ação rápida. É... Arremessa bem. Boa sensibilidade. Recomendadíssima. Paguei nela... Essa daqui eu comprei lá na Pitu. Paguei nela 310 reais. Recomendo. Beleza? Falou, galera. Abraço. Até a próxima. E aí